Quem é o brasileiro que aparece nesse vídeo? Uma brincadeira que a gente está fazendo hoje aqui. Só de olhar para uma pessoa, você é capaz de afirmar de onde ela é? Essa moça que trabalha num cruzeiro, ela é a Luisa Kempen. Ela pegou amigos que trabalham com ela e falou, olha, é difícil saber quem é brasileiro, porque o brasileiro é uma diversidade muito grande. O brasileiro não tem uma característica marcante como de outros países. Aí ela falou, quero que vocês adivinhem quem é o brasileiro. Bota o vídeo da Luisa para a gente aí, Renatinha, vamos lá. Porque brasileiro tem tudo quanto é cara. Então eu quero que você descubra nesse vídeo cheio de gringo quem é o único brasileiro. Um, é ela? Dois, é ele? É essa moça? Fabiola, é o número quatro? Quem é o brasileiro aí, cinco? Seis? Sete? Ou oito? Deixa aqui nos comentários. Esse oito parece o nosso Fagner. E aí? A Luisa já nos mandou a resposta. Fabiola, está no telão agora. Quem desses oito você acha que é o brasileiro? Ou brasileira? Número um? Número dois? Número três? Número quatro? Número cinco? Número seis? Número sete? Ou número oito? Como está muito rápido, eu vou pedir para rodar o vídeo novamente. Vamos rodar o vídeo mais uma vez para as pessoas tentarem decifrar. Ó, do lado esquerdo já está aparecendo aí novamente, ó. Ó, repete para mim. Número um, essa moça. Dois. Eu, antes de saber, eu falei que era número três. Eu achei a mais parecida com a fisionomia do brasileiro. Ó, sete. Número oito. Fabiola, quem que você acha que é o brasileiro ou brasileira que está no navio agora no Chipre? Quatro. Número quatro? Quatro, Fabiola? É, não sei. Vamos ver, ó. Vem na minha cabeça, sim. Ele lembra um pouquinho o Diogo, né? É, né? Lembra um pouquinho teu marido. Olha aí, ó. Leve. Lembra? Atenção. Vamos saber? Já temos a resposta aí, Duri? Atenção. Luísa vai revelar para a gente agora. É o segredo que todo mundo quer saber. Luísa Kempem, conta para a gente quem é o brasileiro ou brasileira. O pessoal vai se surpreender. Vamos lá. O vídeo viralizou. E eu tenho que dizer que a maioria de vocês errou a resposta. Mas, para vocês ficarem tranquilos, aqui vai a revelação de quem é o brasileiro no vídeo. Onde você é? Arcandina. Londra. Itália. São África. Filipinas. I'm from Peru. Where are you from? Brasil. Ah, olha lá. Era número 6. Você viu? Deixa ela falar novamente aí. Você viu quem que é a brasileira? Pode colocar a brasileira. Você viu? Nossa. Ó, é a mais improvável, né? Porque a gente olha ali, mas tem um rapaz do Quênia, aquela que eu achava que era brasileira, é a peruana. Quem você falou que era o brasileiro é italiano. Italiano, eu vi. Olha lá, olha lá. Argentina. Argentina. Hoje eu não quero papo com a Argentina. Honduras. Itália. Itália. África do Sul. Olha lá. Filipinas. Filipinas. Kenia. Kenia. I'm from Peru. Peru. Where are you from? Brasil. Aê, minha gente. Legal demais. Um beijo para a Luísa Kempen. Bom trabalho para ela. Ela está no navio neste momento, trabalhando com toda essa rapaziada. Está lá no Chipre, Fabiolinha. Olha só, gente. Você está pronta? Estou. Está prontinha? Está prontinha?